Meu amor, coisa boa é te querer Coração tem janelas pro mar Vento quente, ô África, me esquentar Coisa boa é te querer Coração tem janelas pro mar Vento quente, ô África, me esquentar Minha preta, ó Minha preta, preta, pretinha Saiba que pra mim em tudo você é melhor Minha preta, preta, ó Minha preta, preta, pretinha Saiba que pra mim em tudo você é melhor Alegria é nossa casa Nosso amor não tem igual Minha festa é animada Se tem você não falta nada